E a Rede 9 esteve acompanhando em Lagoa dos Três Cantos o espetáculo de Natal da Escola Joaquim José da Silva Xavier. A gente vai conversar com a diretora do Educandário, que é a Suzana Hartmann, falando sobre esse grande espetáculo que aconteceu aqui em Lagoa dos Três Cantos. A escola toda se mobilizou para fazer essa bela apresentação, né, Broca? Sim, realmente, Adriano, um belo espetáculo. Nós estamos todos emocionados. Temos muito que agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, que nos deu a oportunidade de vivermos e elaborarmos esse magnífico espetáculo e contarmos com a colaboração de todos. Foi um envolvimento, assim, não só da nossa escola, do corpo de professores, funcionários, alunos. Nós tivemos a participação de pais, participação da comunidade, participação de voluntários que ajudaram, no decorrer da semana, a montar o cenário. Pessoas que vieram colaborar e enriqueceram o nosso trabalho. Também queremos deixar um agradecimento à Prefeitura Municipal, aos funcionários que se envolveram e nos auxiliaram. E a todos da comunidade. Teve, assim, firmas que emprestaram algum instrumento para nós, que emprestaram material para que a gente concluísse. Então, a todos, muito obrigada. Mas eu quero especialmente agradecer as professoras, a Rose Clare, a Fabielle e a Claudete, porque foram elas que montaram o espetáculo. Eu só fiquei na coordenação. E é elas que montaram, elas que correram, elas que elaboraram. E, então, eu acho que foi, assim, realmente um espetáculo que deixou a todos encantados e que elas merecem um parabéns especial juntamente com a comunidade. Agradecemos à Prefeitura Municipal, na pessoa do senhor prefeito, aos funcionários. Nós temos um funcionário da Prefeitura que todo ano vem, dedica-se, que é o Elton, né, o nosso amigo Nico. Temos também o fotógrafo, né, o Júlio, que vem todo ano registrar. E, assim, também queremos deixar o agradecimento especial aos pais, que nos dão a honra de ter seus filhos como nossos alunos, né, e que, daí, assim, temos um belo espetáculo. Nós conversamos agora na programação com a Fabielle Flá, ela que é professora da Escola Joaquim José da Silva Xavier, falando para a gente sobre esse grande espetáculo de Natal que aconteceu na noite de sexta-feira em Lagoa dos Três Cantos, Fab. Como é que foi preparar tudo isso? Olha, preparar tudo isso, como sempre, dá uma dor de cabeça, né, mas é muito gratificante quando tu vê o resultado que acontece, assim, na noite. A gente estava no decorrer de três meses atrás, a gente já estava falando, preparando eles, ensaiando, e para sair o que saiu nessa noite. Então, assim, foi um espetáculo mais do que esperado, porque nos ensaios sempre tem um erro, tem uma coisa, mas, assim, saiu mais do que perfeito. Tivemos a participação e a interação de todas as turmas? Sim, tivemos a participação da turma da tarde, do ensino fundamental, e do ensino médio e fundamental da manhã também. A questão das músicas, a dança, como é que foi? Nós sentamos com os professores e selecionamos as músicas. Esse ano a gente resolveu fazer ao vivo tudo, até porque fazer uma coisa diferente, né? Então, todo ano a gente inova. E esse ano nós optamos, então, em fazer tudo ao vivo e nada gravado. Música Música Legenda Adriana Zanotto